O Mais Pecuária tem uma satisfação muito grande de começar a exibir a partir de hoje uma série de reportagens produzidas e apresentadas pela Rosa Cabral, que viajou até Minas Gerais, uma das regiões mais bonitas do estado, a Serra da Canastra, onde nasce o rio São Francisco, onde a produção de diversos tipos de café e de queijos é uma atração não só para os brasileiros, mas também no cenário internacional. Nós começamos essa viagem mostrando a produção da família Maia Rodrigues, em Delfinópolis, onde o cultivo de café arábica ocorre nas alturas, a 800 metros acima do nível do mar. A viagem a Minas Gerais foi um convite da empresa Canto de Minas, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos ver! Esses caminhos estreitos, em meio à plantação de café, são chamados de ruas. Com distanciamento próximo de 4 metros, entre elas, o espaço é suficiente para a carreta passar, colhendo os grãos e alcança a altura de até 2,5 metros na colheita. O melhor ponto do café, de colher um café, é uma lavoura assim, o mais maduro possível. Você pode ver que ela é uma lavoura que quase não tem grão verde, está vendo? Todo grão dela está um grão maduro. Pouquíssimos grãos verdes e alguns grãos começando a secar. Esse é o melhor ponto de colher até esse. A história do café, na família Maia Rodrigues, não é de agora não. Vem atravessando gerações. Meu pai teve café desde 72. Aí, pelo pouco, em 2095, 96, ele estava desistindo do café. Aí eu comecei na cultura. Aí eu implantei na época, foram 70 hectares de café. E hoje, qual é a dimensão disso aqui? Aí veio a crise do café, com a crise do café eu diminuí um pouco. Hoje eu estou com 15 hectares de café só. Plantado a uma altitude acima de 800 metros, e o cafezal é na Fazenda Jaú. Região de Delfinópolis, é na Serra da Canastra. Que cenário! E Valtenir e a esposa, Júzia Alba, são os olhos da produção. E cada um na sua função. Eu fico com a parte mais sofrida, que é a produção do café. E já entrego o café para ela já no ponto de torrar. Aí, da torrefação para a frente, já é por conta dela. É, casal unido, vence unido. Toda a plantação é arábica. Para a gente explicar, o arábica, segundo a história, é devido à origem. Era cultivado lá pelos povos árabes na região da Arábia. Há milhares de anos. As espécies fincadas nesse solo, 100% mineiro, são o Catuaí 2SL e o Catuaí 144. E o que diferencia um do outro? Todos os dois cafés têm o mesmo sabor. Só que o Catuaí 144, ele é da coloração vermelha. Então ele passa de verde para vermelho. E o Catuaí 2SL, ele é de coloração amarela. Aí ele de verde vai para amarelo, para depois ele secar. Mas isso não tem nada a ver com o aceleramento do ciclo? O ciclo é o mesmo? O do 144 é um pouquinho mais adiantado do que o 2SL. Só que o 2SL aguenta um pouquinho mais de ferrugem. Que é um problema que a gente tem nas lavouras. E ele resiste um pouco mais no pé. Ele é um café um pouquinho mais firme para poder sair da árvore. Então, no caso de pegar uma chuva, um vento muito forte, ele cai menos no chão. Ele é um café para a gente colher mais na árvore. Se perde menos, então. Se perde menos no chão. E quando cai no chão, a qualidade perde bem na qualidade. Qualidade e cuidado com a terra são inseparáveis. Até chegar o cafezinho, na xícara, na nossa mesa, gente, tem chão. Reginaldo Castro, técnico agrícola, que o diga. É dele os cuidados do solo até a finalização da produção no cafezal. Sabe o ditado? Segue o mestre? É por aí. Tudo vem de um, desde um plantio, um cuidado com correção de solo, fertilidade e manejo de pragas e doenças. E qual é o manejo com essa variedade, por exemplo, quando se refere à parte fitossanitária? Terrugem, cercósporas, bichos mineiros e também a condução de mato no meio de lavoura. Tudo faz parte do manejo da lavoura pra ter uma produtividade e qualidade. A gente tem que fazer a correção de solo. Então a gente tem que ter nutrientes suficientes pra planta. Cálcio, magnésio, nitrogênio, fósforo, potássio e tudo dentro de um equilíbrio. Como ele tá terminando aqui essa colheita, a gente tem que fazer o procedimento de pós-colheita. Que é fazer as pulverizações com cúpricos pra cicatrizar onde houve que a máquina passou e machucou. Então acaba machucando um pouco o interior do café. Então essas ações de cúpricos é pra proteger o café pra próxima florada. Porque você pode olhar aqui, ó, que já tem gemas florais que a gente chama pra próxima florada. Então aqui vai ser onde vai produzir o próximo ano. Então aqui produziu esse ano que passou e aqui seria a próxima safra. Então a gente tem que tomar todo cuidado com isso aqui pro próximo ano. Nesta safra, um pouco de prejuízo. A geada ocorrida em julho de 2021 chegou chegando. E a estiagem castigou um bocadinho também. E caiu a previsão de colheita. A estimativa de 750 a 800 sacas despencou. E o fechamento da produção que já está no finalzinho da colheita deve chegar entre 120 a 150 sacas de 60 quilos. Quebrou bem, mas graças a Deus a lavoura está bem vestida, está pronta pro ano que vem. Se continuar nesse porte e não der geada, que o tempo continuar bom e botar até agora, é levar a lavoura aí pra umas 900 sacas. Melhora bem, né? Ah, melhora. Em outra área próxima à fazenda, os grãos colhidos são transferidos e expostos ao sol, no chamado terreiro de café. Os cuidados lá no cafezal se estendem no período da secagem. Os grãos são esparramados em camadas bem finas. E a gente usa a expressão de rodar o café, que é aquele envolvimento que tem, pra ir dando uniformidade na secagem, que é na desidratação do grão. Então a gente tem que colocar esse grão aqui próximo de 11 a 12% de umidade, que a gente pode deixar ele pra ir pro armazém. Essa umidade o que que é? A umidade é o que vai ficar de água no café, né? Porque aqui hoje a gente vê que tá um café que deve ter chegado aqui da lavoura uns 3, 4 dias. Então a gente tem que ir desidratando, perdendo essa água, pra que a gente consiga armazenar ele e depois ele não fermente lá no armazém. A gente tem que desidratar ele, chegar a 11%, a 12%, pra gente dar o padrão, que é o ponto de torra depois. Lembrando que esse café é o seguinte, ele vai ficar aqui pra um certo período, vai depender, igual eu falei, de sol que vai tomar, mas pode ficar em torno de 8 a 10 dias. E depois ele vai pro armazém, ele tem que ser descansado em torno de 30 a 40 dias pra depois ser beneficiado. É onde a gente vai dar o padrão de uniformidade, de coloração desse grão. Em busca desse grão, os empresários Júlio e a Águida Maia rodaram de Mato Grosso do Sul até Minas Gerais, não é de agora. O casal de mineiros oferecem para o mercado sul-matogrossense a qualidade vista na fonte. Hoje os produtos da Serra da Canastra viram uma referência no Brasil inteiro, né? Tudo quanto é lugar que você vai hoje tem produto da Canastra. Então a gente procura buscar o melhor produto de Minas pra levar pra Mato Grosso do Sul, pra Campo Grande e região. E é um café diferenciado? É um café diferenciado, tem sabor, clima daqui, tudo que envolve a colheta, plantio, secagem, tudo envolve um sabor diferenciado do café. O Júlio foi criado aqui na Serra da Canastra, então a gente leva pro canto produtos que a gente gostaria, que a gente tem na nossa casa, que a gente gosta de ter na nossa casa. Agora chegou aquela parte que é de responsabilidade de quem? Da Jusialba. Em uma pequena sala, anexa no quintal da fazenda, é finalizada a produção. As colaboradoras, Elivânia e a Cristina, são o braço direito na oficina de produção. Uma labuta danada no começo. A torra era 100% manual. E pra começar a vender, foi um processo vagaroso. Ela me conta que o pai dela comprou os primeiros pacotes pra dar aquela força. E aí, em 2017, começou a embalar os cafés, presentear os amigos e dar pequenos brindes para as visitas. Aí pronto, a coisa começou a andar. E começou depois a procurar pra comprar o meu café. E aí eu fui melhorando a qualidade, cada vez mais as embalagens, pra que o produto ficasse assim, certificado. E com o nome Canastra, que é um nome forte na nossa região. Aí a gente usa produtos de qualidade, pra manter o meio ambiente, preservar o meio ambiente. E o café, assim, eu sempre procuro manter a qualidade dele. Pra que todas as pessoas, quando comprar, não tenham o problema de falar que a torra ficou uma mais clara, outra mais escura. Eu entrego em pequenas cidades aqui também, onde vendo muito esse café tradicional. E o Drip Coffee, o outro que é um café especial, aí esses vai mais pra outros estados. Pessoas, assim, que querem tomar um café melhor. Tem o café à torre em grãos também. E é tipo expresso. Esse também vende muito, graças a Deus. E tem um gadinho no pasto também, né? Leiteiro. Tem um gadinho pra fazer o leite ou o queijo. Pra fazer o queijo. Um gadinho pra fazer o queijo. Mas a gente tem a produção leiteira, mexe assim, com o milho, a soja, o sorgo. E a banana hoje tá sendo um dos carro-chefe da fazenda. Mas o café é o meu trabalho, é o meu gosto. Esse é o meu serviço. O queijo! Tchau.